Saudações! Que isso? Eu sou a sua mentorona, mentorona. Eu preciso tocar uma ideia contigo. Daniel? Oi. Quer dizer, Daniel? Claro que não! O grande iluminado Daniel está, nesse momento, fazendo o quê? Caridade. Ele está ajudando os mais próximos, os não tão próximos, os longe. Hum, quer dizer que você aprendeu a modificar o seu pé-espírito, Daniel? Pé-e o quê? Pé-espírito. Ué, você como mentora devia saber disso. Ha! Eu sei, pegadinha. Tava só testando se tu sabia também. Pé-espírito é o corpo semimaterial. É o que envolve o espírito. Ele também é chamado de corpo fluídico ou etéreo. É... Ele é modificado, assim, de acordo com a vontade do espírito. Assim como você fez pra ficar com a aparência igual a minha. Nada a ver. A gente disse que eu não sou o Daniel. Tudo bem que a gente é meio parecida, mas que mentora tem a mesma cara, né? Não tem, não. Ah, tá. Chega. Chega de trelelê. Já que você falou do Daniel, é sobre ele que eu vim falar. A gente precisa trocar uma ideia. Eu já imaginava. Você pega muito no pé dele, minha filha. Ele não tá pronto ainda pra reencarnar. Tem que esperar o tempo certo das coisas. Você é muito afoita. Ah, sou? Muito. O que é que acontece se tirar o bolo do forno antes da hora? Fica assolado. Só que aquele bolo já tá quase ficando queimado. Já passou, foi da hora dele sair do forno. Cuidado, hein? Tudo que vai, volta. A senhora ficar aí querendo que o Daniel reencarne. Daqui a pouco quem vai ter que reencarnar é a senhora. Ah, eu vou achar ótimo. Eu tô ansiosa pra isso. Ah, tá, é? Claro. Tem tanta coisa pra experimentar na matéria, tanta coisa pra aprender. Eu não vejo a hora de chegar a minha vez. E você ia assim do nada? Ia deixar o Daniel aqui sozinho? Ué? Mas não foi você mesmo que disse que eu vivo pegando muito no pé dele? Eu acho que ele vai ficar até melhor sem mim. Não vai em nada. Ele precisa de você. Ah, precisa? Ele ia sentir muito a minha falta? Muito. Quer dizer, eu acho que sim. Poxa, então bem que ele podia me ouvir mais, né? Mas ele ouve. Ouve, mas não age. Ah, mas também a senhora, hein? Já quer tudo? Ele já ouve, já não tá bom. A gente já dá a mão, quer logo o braço. Então talvez a senhora possa me ajudar. Traz ele aqui pra me mostrar como é que faz? Não precisa. Ah, ele vai adorar conhecer a senhora. Peraí, eu vou entrar em contato com ele. Não! Ele agora não pode. Não pode, né? Tá bom. Bom, então a senhora agora vai ter que me dar licença que eu vou dar um pulinho lá no planejamento reencarnatório pra ver se eles te dão uma acelerada no meu processo de reencarnar. Não, peraí, peraí. Foi. Ah, ó senhor. Que mentora me deste. É por isso que eu amo ela. Hum, hum, hum. Quem é você? Quem é você? Eu perguntei primeiro. Não te interessa. Hum, já sei que é você, mentorona. Tu acha que eu vou cair no mesmo golpe que eu mesmo tava aplicando? Mentorona? Não sei nada de mentorona. Eu sou teu irmão gêmeo. Irmão gêmeo? Sou eu, seu bobo. Da próxima vez, vê se aprende a mudar a voz também. Bye.